Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Além do arco-íris Só eu sei Que o amor poderá me dar Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar realidade Eu leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade Além do arco-íris Um lugar Além do arco-íris Pode ser Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Além do arco-íris Além do arco-íris Só eu sei Que o amor poderá me dar Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar Até mais do arco-íris O que eu sonho vai virar Obrigado.